Bem-vindos à outra edição de Credit Matchers TV. Em 12 de janeiro de 2016, Standard & Poor's rebaixou seus ratings de crédito atribuídos ao estado do Rio de Janeiro de duplo B para duplo B- na escala global e de BR-A- para BR-A na escala nacional Brasil. A perspectiva é negativa. O rebaixamento reflete a contínua deterioração fiscal do estado em 2015, o que, em nossa opinião, prosseguirá em 2016 e 2017. Sua gestão financeira e flexibilidade orçamentária fracas, conforme se observou, na capacidade muito limitada do Rio para cortar gastos operacionais e de capital. O estado continua implementando seu ambicioso programa de infraestrutura em um contexto de desaceleração econômica em Brasil, o que, consequentemente, nos levou a manter nossa visão sobre sua posição de liquidez fraca. Adicionalmente a essas restrições do estado, está a rigidez de seus gastos operacionais, principalmente pagamento de juros e salários do setor público e pagamentos de pensão. Vem como a capacidade limitada para cortar investimentos. Uma deterioração fiscal, além de nossas expectativas para os próximos 12 a 18 meses, e o descobrimento contínuo com a lei da responsabilidade fiscal e com os limites de dívida, levam a um rebaixamento. Por outro lado, se o estado começar a melhorar seu desempenho orçamentário, o que poderia, eventualmente, impulsionar sua posição de liquidez, poderemos alterar a perspectiva para estável. Se você quiser acessar o relatório dessas ações de rating na íntegra, por favor visite a página www.standardandpools.com. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto